Fala pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilo, tão suave? Pessoal, é o seguinte, eu tô explicando aqui pra vocês, no caso, eu vou tá dando aqui pra vocês uma informação, tá certo? De um possível item de graça aqui no catálogo do Roblox. O item, galera, vai ser Limited U, tá certo? É um possível item de graça que vai ser no catálogo. Pra ser mais específico, o item será este item aqui, ó, com referência ao Natal, tá certo? É um monstro de neve, só que ele é uma pelúcia, galera, ou seja, ele fica aqui na nossa mão. Então, olha só que top, muito massa. Esse aqui é o item, tá certo? E esse aqui é o criador, galera. Como vocês podem ver, ele fez uma postagem aqui, dizendo que o item é Limited, tá certo? E é de graça. Vai chegar no dia 24, 5 pms com 3 mil cópias. Então, o item, ele vai ter 3 mil cópias, tá certo? E tá aqui o link do item, que no caso é esse item aqui. O link do item vai tá na descrição do vídeo pra vocês, junto com o código aqui do item, tá certo? Você vai fazer o seguinte, galera. Você vai tá vindo aqui, ó, vai clicar nesse botão de Limited You. Aqui vai ter as informações dos itens de graça que vai tá chegando no catálogo. Esse aqui de 13 e 40 já foi, tá certo? Não tem como mais ganhar. Acabou já o estoque. E tem esse daqui, que é o do monstro, que vai ser 19 horas. Vou pegar o ID aqui junto com vocês, ó. Então, o ID é 15, 6, 2, tá certo? 8, 1, 30, deixa eu ver ali, 30, 8, 8 e 2. Esse aqui é o código, tá certo? Você copia ele aqui no chat. Vem aqui nessa loja, vem aqui em Snip e você bota o ID do item aqui. Aperta nesse mais e pronto. O item vai ficar aqui no monitoramento, galera. Quando o item ficar de graça no catálogo, simplesmente, ele vai tá alertando aqui automaticamente. Ligeiro, instantâneo. Tá certo? Então, tem essa forma de você conseguir. Se caso você quiser te pegar através do catálogo aqui do jogo, você também consegue tá pegando. Basta colocar o nome do item exato ou, se não, o ID do item aqui na barra de pesquisa e o item vai aparecer aqui. E também você pode tá testando pra ver como é que o item fica no seu avatar. E vocês podem ver que o item, ele tá aqui. E é muito bonito, mano. Muito top mesmo. Tá aí o item de graça pra nós. Agora, galera, aí que tá a questão. Então, isso aqui é um possível, possível item de graça que vai chegar no catálogo, certo? Eu tava olhando aqui, galera. O criador, ele não confirmou ser de graça no catálogo, certo? Ele disse que é apenas de graça. Informou o horário, quantas cópias tinha e a data, né? Aí, muitas pessoas, galera, ficaram aqui perguntando. Ou, será que vai ser de código? Aí, alguns falaram que sim, outros que não. Ou, será que vai ser através de jogo? Uns falaram que sim, outros que não. E perguntaram também se vai ser de catálogo, né? Uns falaram que sim, outros não. Ou seja, na minha opinião, eu acho que sim vai ser de catálogo, tá certo? Por quê? Porque se fosse de jogo, galera, ele ia informar, entendeu? Se fosse de jogo, o criador, ele iria informar que era de jogo. Se fosse através de código, o criador também iria informar. Como vocês podem ver, aqui tem um item que ele fez no passado, né? Onde ele informou quantas cópias o item tinha, o dia, a hora, né? E também que ia ser através de um mapa, tá? Aqui o mapa, que é esse mapa aqui. Ou seja, a postagem que ele fez aqui, ele apenas falou o dia, a hora, quantas cópias tinha e era de graça, né? O item limitado de graça. E botou o link do item, ou seja, ele não informou ser de catálogo, de jogo ou através de código. Então, a chance desse item ser realmente de catálogo é muito grande. E eu acho que sim, vai ser de catálogo, beleza? Eu vou estar postando, galera, esse vídeo, alguns minutos antes, tá certo? Eu ainda estou gravando antecipado aqui, né? Mas, se esse vídeo saiu, significa que o item realmente vai ser de catálogo, segundo as informações que eu estou tentando coletar, tá certo? Tem alguns vazamentos que já estão confirmando ser de catálogo, porém o criador ainda em si não confirmou, tá certo? Então, ainda não sei exato se vai ser de catálogo ou não. Porém, se você estiver assistindo esse vídeo, então o item, a chance de ser de catálogo é muito grande. Então, eu estou postando para vocês ficarem espertos e vocês terem a chance de estar pegando, tá certo? Lembrando que você pode pegar através do catálogo normal aqui, né? Mas, tem chance de dar erro e você não conseguir pegar. E tem como você pegar através dos mapas, né, velho? Que tem sistema de snip. E aí E aí E aí Tchau.